No trânsito, escolha a vida. Esse é o lema da campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo sensibilizar a população para a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito. O movimento Maio Amarelo, que já está na sua décima edição, tem como proposta chamar a atenção da população para os altos índices de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. E os números são assustadores. De acordo com o relatório global da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 1,35 milhão de pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito, sendo a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. Em Jaguariúna, a campanha é realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e tem uma programação especial. A Secretaria mantém um programa permanente, com palestras de orientação e segurança no trânsito, realizada em empresas, escolas e entidades. E atenção, pedestres, ciclistas e motociclistas! Vocês são as maiores vítimas de acidentes de trânsito. Nas Américas, mais de 60% das mortes no trânsito ocorrem nessas atividades, enquanto cerca de 30% ocorrem entre motoristas e passageiros de carros. Por isso, todo cuidado é pouco. Aí vão algumas dicas de segurança no trânsito que valem para todos. Tenha cuidado com os pedestres, ciclistas e motociclistas com quem você divide a via. Respeite sempre os limites de velocidade. Sinalize antes de realizar uma ação. Esteja sempre atento à sinalização das vias. Mantenha a distância segura do veículo à frente. Tome cuidado em cruzamentos. Dê a preferência. E use sempre o cinto de segurança. São coisas simples, que se seguidas à risca, contribuem muito para a redução de acidentes. Em 2021, a OMS lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, que tem a meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. Vamos fazer a nossa parte. Um trânsito mais seguro depende de todos nós. Década de Ação pela Segurança no Trânsito,